A disciplina de habitats de inovação ligada ao Departamento de Engenharia do Conhecimento surgiu em 2015 numa estratégia de mostrar o que são os ambientes de inovação, quais são as suas tipologias, como que a lei de inovação ampara esses ambientes e como que ela oportuniza aos possíveis inovadores e possíveis empreendedores o contato em estratégias pautadas pelos ambientes de inovação. No âmbito da disciplina nós fizemos várias atividades, desde tratar do ecossistema de inovação de uma região ou ecossistema de inovação local ou ainda nacional e internacional e por outro lado também olhando para a sua própria rede de relacionamentos. Então como que isso impacta a sua tomada de decisão para a sua própria carreira. Outro ponto positivo da disciplina é que além da gente conhecer as tipologias, vivenciar essas tipologias e entender para que elas servem e como que cada aluno pode se inserir nessas diferentes tipologias de ambientes de inovação, nós temos a oportunidade de pensar a universidade de forma diferente sob os aspectos aí liderados pelos ambientes de inovação. Então nós temos uma das atividades que se chama Hack the UFSC, que é um placemaking universitário que vem nesse movimento todo de universidades mais empreendedoras e aí a disciplina ela vem na verdade potencializar ou apoiar essas práticas dentro da universidade. A disciplina de habitats de inovação ela oportuniza um contato direto entre docente e discente e entre os atores externos do ecossistema de inovação. Por um lado a gente tem algo bastante importante que é a utilização de metodologias ativas para aprendizagem. Nós conduzimos o processo dando protagonismo para o aluno sem saber muitas vezes até que ponto que a gente vai chegar com esses desafios que são propostos. Isso é muito rico porque permite que o aluno crie, busque, se desenvolva e tenha um feedback daquilo que ele está apresentando. Então muito além dele ser um ouvinte de uma disciplina, ele é o foco central, ele é o protagonista do seu aprendizado. A disciplina oportuniza o conhecimento do aluno nessa diversidade toda de ambientes de inovação que existem no mundo. Então de um lado nós convidamos gestores desses ambientes para conversar com os alunos, mostrar as práticas e inspirar. A disciplina vem dar um gostinho para esse possível empreendedor e possível inovador para ele fazer uma imersão nesse mundo que é diverso. E mais que isso, a gente proporciona em uma disciplina onde vários cursos vão se conectar, porque a disciplina não é alocada em um curso somente. Então nós temos dentro de uma disciplina da universidade a diversidade de talentos que a gente espera também no mundo do empreendedorismo e da inovação. E aí os choques das ideias acontecem e nós temos proposições reais daqueles desafios que são postos a cada semestre. E os alunos realmente engatam com uma proposição de valor, que é gerar valor para a nossa UFSC. Nós também fazemos questão que a disciplina desperte a produção de conhecimento. Então ao longo desses seis anos de disciplina nós fomentamos a redação, a comunicação, a motivação desses alunos, soft skills necessárias também para a atitude empreendedora e inovadora. E nós também temos várias publicações dos nossos alunos da disciplina de Habitados de Inovação. É uma disciplina que vale a pena, convido vocês para estar conosco todo semestre, sextas-feiras, pela manhã.